Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as principais notícias do governo federal. O Brasil sofre com seca e chuvas. Em Santa Catarina teve um chamado tsunami meteorológico, enquanto isso o governo reconheceu situação de emergência em mais de 1.500 municípios por causa da seca. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia traz as informações para a gente sobre esse assunto. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz. São ao todo 1.563 municípios que até a última sexta-feira tiveram a situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal. O que ocorre quando isso acontece? Além de ações emergenciais, são colocadas em prática ações estruturantes. Por exemplo, na semana passada, o governo federal liberou 25 milhões de reais para a construção da adutora do Agreste, em Pernambuco, que em sua primeira fase vai beneficiar mais de 1 milhão e 300 mil pessoas que vivem em 23 municípios da região. E olha, Zé Luiz, como as mudanças climáticas estão alterando o clima do planeta. Mesmo na região norte, que normalmente tem altos índices pluviométricos, ou seja, altos índices de chuva, alguns municípios do Acre e do Amazonas estão enfrentando a estiagem e já decretaram situação de emergência. Agora, Paulo, uma situação que a gente já viu, né? Seca no Nordeste, problemas com chuva no Sul, né? É isso mesmo, Zé Luiz. Em Santa Catarina, neste domingo, no balneário Rincão, no litoral sul, ocorreu a chamada tsunami meteorológica, que é quando ocorre o deslocamento de nuvens carregadas e ventos fortes que avançam sobre o mar e formam uma grande onda. E essa grande onda se precipita no litoral. Neste caso, haviam pessoas que estavam a beira-mar, mas elas não ficaram feridas por essa tsunami. Mas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, foram registrados fenômenos climáticos, como, por exemplo, fortes chuvas, granizo, ventos, que levaram a cerca de 700 casas moradias danificadas no Rio Grande do Sul e também houve episódios de moradias danificadas em 20 municípios de Santa Catarina. Infelizmente, em Tubarão, em Santa Catarina, morreu uma menina de 7 anos que estava dentro de um carro e sobre este carro caíram árvores devido aos ventos e o temporal que atingiram a cidade no fim de semana. É isso, Zé Luiz. Volto com você no estúdio. Situação difícil dessas famílias. Obrigado pela participação, Paulo. E até sexta-feira é realizada a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016. Em todo o país, vão ser mais de 15 mil atividades para divulgar a educação científica. Essa é a 13ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema desse ano é Ciência Alimentando o Brasil, que segue uma decisão da Organização das Nações Unidas, a ONU, que proclamou 2016 como o Ano das Leguminosas. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece em todo o Brasil do dia 17 ao dia 23 de outubro. Esse ano, a grande parceira do evento é a Embrapa, que vai desenvolver atividades que aproximam o público do cultivo de alimentos e da ciência. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu acho que ela vai fazer isso, ela vai aproximar a ciência das pessoas. Na Embrapa Hortaliças, por exemplo, nós estamos fazendo algumas ações durante a Semana de Ciência e Tecnologia para trazer às escolas, para trazer às crianças, para conhecerem as hortaliças, para saber dos benefícios que ela tem. É uma estratégia também de promover a alimentação saudável, de trazer às crianças para estar conhecendo um centro de pesquisa que produz, que trabalha com a produção de alimentos que são tão importantes para a nossa população. Em Brasília, uma das atrações fica por conta do foguete VSB-30. Com 12 metros de altura e mais de 2 toneladas, foi desenvolvido pela Agência Espacial Brasileira, em cooperação com a Alemanha. O foguete pode ser visto na exposição até domingo, na área externa do Planetário de Brasília. Legal. E a programação completa você encontra na internet, no endereço que aparece aí no seu vídeo. www.semanact.mcti.gov.br E começou o pagamento do PIS-PASEP ano base 2015, para trabalhadores nascidos no mês de outubro. Desde a última sexta-feira, também podem receber os servidores públicos com inscrição final 3. O abono salarial está disponível para saque até 30 de junho do ano que vem. Mas a recomendação é seguir o calendário de pagamento. Tem direito ao recurso o trabalhador inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, que trabalhou com carteira assinada por pelo menos um mês no ano passado, e com remuneração média de até dois salários mínimos. O valor do abono é proporcional aos meses trabalhados no ano base. Os funcionários públicos devem sacar o dinheiro no Banco do Brasil e os da iniciativa privada na Caixa Econômica Federal. Outras informações pelo número 158 do Alô Trabalho, do Ministério do Trabalho, e nos telefones da Caixa Econômica e também do Banco do Brasil, que aparecem aí na sua televisão. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às sete da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.